E aí pessoal, beleza? Quem tá falando com vocês é o Cesar e no vídeo de hoje eu vou estar postando pra vocês nessa segunda-feira o primeiro vídeo do ano, um guia básico sobre o novo evento Total Pau Ribeiro que vai estar chegando essa semana tanto no servidor Latam, no servidor norte-americano, no servidor europeu do Mega Manx Dive. Mas é o seguinte pessoal, eu já tenho que começar o vídeo falando pra vocês que na semana passada, quando ainda era 2022, já tinha sido confirmado pra gente que a primeira atualização do ano de 2023 pra gente, nesses três servidores, eles iam estar colocando esse novo evento Total Pau Ribeiro, que como vocês viram aí tanto na Thumb, eu atentei muito a estar falando aqui pra vocês no vídeo, não perderem esse evento. Vai estar chegando outras novidades, como personagem novo, vai estar chegando o Bass XX no nosso servidor, que é um personagem até que bem interessante, dá pra combate legal com a Decides View. Lá no servidor norte-americano vai estar chegando dois personagens novos, pelo que eu vi que vai ser dois Dive Fashion também, que no caso vão ser aqueles dois personagens originais do Mega Manx Dive, que é a Droid Claire, não sei falar o nome dela direito, e o outro que é um baixinho que tem umas asas de anjo atrás. Eu não sei direito de escrever o visual dele, agora que eu não tô lembrado, mas a Droid Claire é aquela menina de cabelo roxo, tem uma bolsa e também tem uns fantasminhos na arte dela, mas eu não tenho essa personagem. Eles vão estar chegando os dois lá naquele servidor, só que o foco do vídeo de hoje, galera, vai ser pra uma novidade específica, que é o evento do Total Pau Ribeiro. Galera, esse evento, ele já foi e voltou várias vezes lá no servidor de Taiwan, acho que já foi no total seis vezes, a primeira vez agora que ele vai estar vindo pra esses três servidores, então é muito importante vocês participarem dele. Eu vou estar falando um pouco sobre como ele funciona aqui no vídeo, mas é o seguinte, infelizmente, ele não tá rolando em nenhum servidor, então não tem como eu clicar no evento e tá mostrando pra vocês mesmo no jogo em si. Porém, galera, já tem vídeo desse evento no próprio YouTube, e também a própria Capcom Taiwan já divulgou um trailer da primeira vez que esse evento tava chegando, então eu vou estar colocando esse trailer mais pra frente aí na tela pra vocês. Mas bem aqui onde eu tô clicando, percebem que eu tô clicando bem aqui perto da aba de novidades, que é só clicar e já vai pra novidade direto, bem aqui vai ser onde vai estar aparecendo o evento do Total Pau Ribeiro, onde aparecem as Rides de Boss, as Guild Boss, e também onde aparece a parte do evento do laboratório do Dr. Light. É bem aqui que vai estar aparecendo, o ícone dele vai ser basicamente um escudo com dois The Saber, que são aquelas espadas do zero. E aí, quando vocês clicarem, eu já vou estar colocando o trailer na tela, quando vocês clicarem nesse ícone, vai estar aparecendo basicamente um mapa, vai ter três missões, e cada uma dessas missões vocês vão poder fazer até com seis armas e também três personagens. Cada uma vai meio que exigir alguma parte específica da tua conta. A primeira, que é o ícone de um Buster, é a parte mais focada no PvE, que tu tem que destruir uma quantidade alta, o máximo de inimigos possíveis em um tempo. Aí, quanto mais inimigos tu destruir, melhor vai ser a tua pontuação. Obviamente, tem que fazer isso três vezes com um personagem diferente, e aí a arma tu vai estar escolhendo. Aí, tem a de baixo, que é mais focada no modo corrida, que é aquela parada, meu amigo. O modo corrida, tu tem que pegar os personagens que mais tem buffs de velocidade aumentada. Então, eu já sei que muita gente vai estar utilizando o Black Zero, eu tô até pensando em utilizar sim, porque ainda tem buff de velocidade aumentada, então pode ser interessante pra esse modo. Mas, modo corrida é aquela parada, meu amigo. Quando a tela estiver se movendo, ignora tudo que é inimigo, ignora. Não destrói e avança, não. Só passa por ele e avança normalmente na fase. Tu só vai derrotar o inimigo quando tu é obrigada mesmo, só quando ela estiver parada. Aí tu tem que, quando tu é obrigada, aí se tu destrói, aí tu volta a avançar com a fase normalmente o mais rápido possível, porque é isso que importa nessa segunda missão. Aí vem a terceira e última, que é aquela parte mais focada, como o próprio ícone mostra, é um boss, mas não é um boss normal, galera. Esses bosses do evento do Total Power Battle, eles não tem nenhum buff, assim, aumento de dano, essas coisas, mas eles tem basicamente uma versão preto e branco dos vilões que já tem no próprio jogo. Não é preto e branco 100%, ainda tem umas outras cores, mas a cor que fica basicamente mais evidente neles é o preto e branco. Só que esses bosses, eles possuem novas habilidades. Nem habilidades são movimentos novos, o que pode acabar dificultando pra você estar derrotando ele, mas, meu amigo, nada que uma fé ou um atalho de Amorex não resolva. Então, esses personagens que vocês utilizam bastante pra Ride Boss é uma boa estar utilizando nessa última missão. E, obviamente, a primeira missão, né, que é aquela pra derrotar todos os inimigos, aqueles personagens mais focados em PvE, eles brilham muito. Uma das personagens que muita gente que tem vai estar utilizando nesse evento é a Rico. Galera, a Rico, pra fazer essa primeira missão, ela é muito boa. Tu coloca as três torrentas dela, é o tiro da Ultimate Amorex, é o Demon Zero, do Awakening Zero, tem a que deixa imóvel da própria Aiz e ainda tem aquele campo daí. Então, esses personagens são muito bons nesse evento. Mas, falando um pouco sobre as recompensas que eu sei que interessa muito vocês. Eu falei um pouco sobre a parte, como funciona o evento, mas, na parte das recompensas, galera, pra todo tipo, todas essas três missões, tu vai ter uma aba de recompensas. Você vai ter uma aba que é focada pra personagens, já chegaram a dar umas peças de personagens bem bons nesse evento. Já deram peças de personagens um pouco meados, como o Super Mega Man, que já foi dado até de graça pra gente aqui, pra gente estar deixando cinco costuras no jogo. E já chegaram peças de personagens como o Dynamite, e eles também vão estar dando, galera, na outra missão, nessas três, cada uma vai ter recompensas próprias. Vai ter uma que vai dando peça de personagem, vai ter uma outra que vai estar dando peça de arma. Dependendo da arma, meu amigo, pode ser muito boa. Já chegaram a dar peça até da Turbo Keno, que é uma arma muito boa no PVP por conta da invencibilidade que ela dá. E, obviamente, galera, quanto melhor for a tua pontuação nessas três missões com os três personagens e as armas que tu estiver utilizando, no final, o teu ranking no top global, basicamente, do teu servidor nesse evento, ele vai ser melhor. E tem recompensas por ranking nesse evento. Então, galera, no geral, esse evento, ele dá recompensas muito boas. Mas, como o evento não chegou, eu vou estar esperando quarta-feira, obviamente, pra estar mostrando um pouco pra vocês mais dessas recompensas. Mas, elas são muito boas. Esse evento, ele vai voltar no nosso servidor. E é muito importante que toda vez que ele voltar, vocês participem. E agora vai uma dica mais no final do vídeo. Justamente pra quem tá mais no endgame, e também pra quem tá no começo do jogo, baixou o X-Dive, não tem muito tempo assim. Ou então baixou o X-Dive, basicamente, no último dia de 2022, só pra tá pegando a Ultimate Armor X. Mas é o seguinte, pessoal. Esse evento, como o próprio nome fala, ele prioriza muito o teu poder total na conta. Então, quem joga mais tempo, vai ser muito mais fácil tá participando do evento. Mas, tenham em mente, galera. Esse evento, basicamente, pra tu conseguir uma pontuação, assim, top. Top mesmo, muito braba. Tu tem que ter, basicamente, nove personagens bons na tua conta. Tanto pra PVE, pra derrotar inimigos, quanto pra boss, e até mesmo pro modo de corrida. Então, meu amigo, se tu é aquele cara que só upa pouquíssimos personagens, já vai te acostumando a tá upando vários personagens, justamente pra tá focando a tua conta na parte de utilidade. No total, aqui, na minha conta, deixa eu ver quantos personagens eu tenho aqui, 5 estrelas. Deixa eu clicar aqui na parte de organizar, só pra tá mostrando pra vocês. Rank de estrela, aqui, deixa eu organizar. Basicamente, são esses personagens que eu tenho, 5 estrelas. O meu único personagem aqui que vai até 5 estrelas é o da Ivermoregne. Então, eu tenho bastante personagens. Só que aí vem na parte, também, da utilidade na minha conta. Porque, muitos desses personagens, eu, basicamente, não uso muito eles. Atualmente, eu tô completando a galeria de um ou outro. Mas, pra aqueles que tem bastante personagens estrelados na conta, esse evento, ele vai ser muito mais fácil pra tu. E, pra quem é iniciante, vai tá fazendo evento, obviamente, já acabou, começou a conta, não tem tanto tempo assim. Meu amigo, obviamente, tu vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas, um conselho aqui que eu tenho que te dar. Faz até onde tu conseguir. Obviamente, tu não vai ter tanto personagem. Não vai ter tanta arma. Então, possivelmente, tu vai ter bastante dificuldade. Mas, vai até onde tu conseguir. Vai chegar um ponto que tu não vai conseguir avançar. Isso é normal. Não precisa ficar com raiva. Mas, vai até onde tu conseguir. Pra tá pegando o máximo de recompensas possível. Porque, esse evento, ele é muito bom, sim. Meu amigo, se tu tiver bastante personagem upado, corre pro abraço. Porque, tu vai conseguir fazer o evento com mais facilidade. Porque, querendo ou não, ter novos personagens upados na conta, ainda é pouco. Eu tenho que focar em ter mais. Porque, futuramente, vai estar chegando mais personagens bons. Eu vou ter que upar. E, essas coisas. Mas, galera, no geral, esse daí foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Quarta-feira, eu vou estar postando pra vocês aqui o vídeo de novidades. Obviamente, eu vou estar falando um pouco mais sobre esse evento. Que é muito importante vocês estarem participando dele. Porque, ele dá recompensas muito boas. Mas, deixa um like, se inscreveu, comentem e compartilhem o vídeo. Porque, isso fortalece muito o meu trabalho aqui no YouTube. Eu já tô ligado. Eu já tô ligado que vocês estão tudo felizes aí. Por conta do nosso presente. De final de ano. Ultimate Armor X. Que foi dado de graça. Eu nunca peguei esse personagem. Eu nunca peguei ele. Nem lá no servidor de Taiwan. Pra mim, pegar ele, né. Porque, isso aí, foi necessário dar em ele de graça. Uma pena que ele tá zero estrelas, né. Ele foi dado 40 peças pra gente. O correto era eu nem ter liberado ele. Era ter, primeiramente, pegado e depois gastado as 40 peças pra tá upando uma estrelas. Que muita gente faz isso. E é o melhor se fazer. Mas, eu falei, não. Quer saber? Possivelmente, eu vou demorar um pouco pra upar esse personagem. E, eu nem sei ainda se eu vou upar ele. Mas, ele é um bom personagem, sim. Mas, tá ok. Deixa eu estar encerrando o vídeo por aqui. Falou, pessoal!